Meu despertar traz uma nova era. Rezem aos seus deuses para que suas preces não sejam atendidas. Meu despertar traz uma nova era. Fim. Eu vejo sua fraqueza. Seu coração se aperta. Eu arrebentarei seu corpo. Sinto o gosto do seu medo. Kithun, o deus antigo da loucura e do caos. Criaturas antigas e poderosas que governaram o mundo de Azeroth há muito tempo, antes de serem derrotados e aprisionados pelos titãs. Kithun reside na cidade de Anquiraj, em Silithus. Ele criou os Kiraj, uma raça de homens insetos, que junto com os antigos mantígios e nerubianos, serviram aos deuses antigos como nos reinos mortais da antiguidade. Após sua prisão pelos titãs, ele enviou seus filhos para conquistar o mundo na Guerra das Areias Cambiantes. Embora os Kiraj tenham sido derrotados pelas forças combinadas dos elfos noturnos e aspectos dragônicos, Milhares de anos depois, em WoW, Kithun despertou, preparado para aprisionar qualquer dragão que ousasse entrar em seu covil. Mas enquanto seu olhar estava fixo neles, um grupo de mortais conseguiu romper sua câmara e matá-lo contra todas as probabilidades. A mecânica deste card se assemelha ao encontro com um chefe original no tempo de Anquiraj. Os jogadores teriam que lutar contra as partes do corpo individualmente, começando com o olho antes de passar para o corpo e, ocasionalmente, lutando dentro do estômago. O coração de Kithun é exclusivo de Hearthstone, mas se assemelha visualmente ao coração de Ixaraj. Kithun o despedaçado é um lacaio lendário neutro que custa 10 de mana status 6-6 com um texto. Início da partida. Seja despedaçado. Grito de guerra. Causa e 30 de dano dividido aleatoriamente entre todos os inimigos. O texto descritivo do card é O deck do meu avô não tem cards inúteis. É uma referência ao episódio 1 da primeira temporada de Yu-Gi-Oh! onde o Yu-Gi diz a seu adversário Kaiba que o seu deck não tem cards patéticos. E nesse momento, ele está com todas as partes do Exodia. E a referência da sua habilidade, como disse anteriormente, faz referência ao enfrentarmos as partes do chefe inúteis. Analisando sua arte, vemos a figura colossal do deus antigo, com um grande olho no centro, vários tentáculos, e o diferencial aqui é ele estar sob a feira de Negra Luna, destruindo todo o parque que está envolto de nuvens trovejantes. Sua influência no meta, desde o seu lançamento foi encaixado em vários decks de controle. Porém, nenhum chegou a ter grande destaque no meta. Houve versões com Ladino, e mais recentemente no poderoso Spell Mage, que apesar de muitos não usar, chegou a ver jogo de forma consistente. Atualmente, ele deu uma assumida, porém algumas variações de Guerreiro Controle utiliza do suporte do Qtun. Também algumas versões de Control Priest, como uma das suas condições de vitória. Mas após o recente nerf no patch 20.0, ele deu novamente uma assumida. A estratégia do card é administrar os feitiços do Qtun durante a partida. Cada uma tem a sua função. Como todas custam 5 de mana, tem que saber a hora de usá-las, tanto para limpar a board, quanto para destruir lacaios gigantes. E claramente o Qtun completo é um finalizador, que na maior parte das vezes, finaliza o jogo. As mudanças de patch, nunca houve alterações neste card. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais. Tchau, tchau.